Música Ele deu sequência ao lance, mas agora ele anotou essa falta Então Foz com uma falta até o momento, Jaraguá nenhuma ainda Vamos anotar aqui então, o profissional vem descendo, olha o tiro de quatro, ele não é o gol Gol do Foz, cataradas Faltando 12,58, o gol já chega, dar um lado direito do Filipinho O goleiro João Neto saiu da meta, mas aí não deu pra fazer a defesa Porque o Filipinho, vejam só, que esperto, bateu forte, bateu por baixo Abra o marcador aqui na Arena Jaraguá Torcedor ligado com a gente, acompanhando a Liga Nacional Faltando 8,38, o bem, abre o gol 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 E Jaraguá Oito, meia, vai à loucura E faz a dança Com o saco da torcida, com o rebota com a torcida Oito, meia Oito, meia, vai à loucura E a cobrança do escandei, jogada ensaiada Oito, meia, meia, andou Uma pouca no canto direito do goleiro Luan Está decretado um empate Em Jaraguá É jogo pegado É jogo, olha oito, meia aí E aí, joga, meia, galho E olha aí o time do Foz, é todo sete, 22 para terminar O jogo Na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina A liberação é outra bozinha que é ver nas blocas e vem para cá. Que eles já negaram a um pra cá. Quando jogamos, jogamos! Vamos lá! A 1x4! O que é isso? 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 O que é isso?